1x0, tá bão, Bruno! Toda vez que o Santos passa por um momento de declínio, eu lembro dessa fala do Fábio Carilli. E a 24ª rodada, quem abre é justamente o Santos, na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta. Fala, galera! Beleza? Primeiro não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A melhor forma de você ajudar o YouTube a mostrar o nosso canal por aí é curtindo o nosso material. Para ficar melhor ainda, deixe um comentário aí que aí fica top, beleza? Então vamos falar sobre a 24ª rodada que nós teremos abrindo ali às 21h30, Santos contra a Ponte Preta. Fábio Carilli contra Nelsinho Batista. Esse jogo promete, principalmente porque o Santos vem aí de um momento não tão bom. Se nós formos olhar ali, o time do Santos já não vence há três partidas. O time perdeu para o time do Havaí, o time empatou com o Guarani e empatou com o Amazonas. Então o Carilli volta a ficar pressionado porque o limite do estresse, vamos dizer assim, para a torcida do Santos é bem curto. A primeira vez que o time cai para a Série B tem todo um contexto. Então essas três partidas aí sem vencer já estão sendo o suficiente para a torcida sair do Série. É isso mesmo. Então o Carilli precisa mostrar resultado o mais rápido possível nesse jogo que acontece às 21h30, principalmente dentro de casa. Vamos falar aqui já já como que pode ir a equipe à campo aí e tal, mas é uma partida primordial. Porque se nós pegarmos, por exemplo, os últimos cinco jogos do Santos, o time venceu apenas um que foi contra o Paysandu lá na Curuzu. Então o time está sim pressionado. Já o time da Ponte Preta vem aí de quatro partidas sem vencer. Então são momentos aí parecidos dos clubes, por mais que na tabela cada um está em uma dimensão da tabela. A Ponte Preta ainda se encontra na segunda parte da tabela e o Santos lá dentro do G4. Mas a última vitória da Ponte Preta foi em casa contra o time do Havaí. Foi justamente o time que venceu o Santos. Só para vocês verem aí o equilíbrio que é essa Série B. Que loucura, né? Então esse é o atual momento dessas duas equipes. Vamos dar uma olhada aqui em cima das matérias que saíram aqui. Primeiramente, em cima do time da Ponte Preta, como que ela deve ir a campo dentro da Vila Belmiro. Então começando aqui a novidade, ou não, né? A escalação da Ponte, né? O Cinho arma time com pelo menos uma mudança contra o Santos. A Ponte encerra a sua preparação na quinta-feira, ou seja, dia 29 e o jogo já é no dia 30, né? O último treinamento foi pela manhã e o duelo vai ser na Vila Belmiro às 21h30. O time titular vai ter pelo menos uma alteração. Por quê? O lateral direito, Igor Inocencio, volta a ficar à disposição, ele que estava suspenso no jogo passado contra o Operário. E deve ocupar aí a sua posição no lugar do Tomás. Então a tendência da escalação da Ponte Preta deve ser o Pedro Rocha no gol, Igor Inocencio na direita, o zagueiro Sérgio Rafael e Matheus Silva. Na esquerda, o Gabriel Risso. No meio campo, Emerson Santos, Castro e o Elvis fazendo a criação. No ataque, a trinca, Everton Brito, Gé e Gabriel Novas. Os dois pesadão ali, né? Gabriel Novas e Gé, será? Será? Pode ser que haja sim uma alteração aí nesse ataque, né? Eu acredito. Vamos ver, né? O atacante Renato, com três cartões amarelos, é desfalque para esse jogo. Mas ele vinha ficando à disposição no banco de reserva. Outra baixa é o lateral esquerdo, Jean Carlos. Esse foi lesionado, ele rompeu o ligamento cruzado direito. É logo agora, essa semana. É recente, essa lesão. Lembrando que a Macaca não vence, né? Há quatro rodadas, é o que nós comentamos por aqui. E precisa acabar com esse jejum. Até para flertar novamente ali com a parte de cima da tabela. Então, o time de Nelsinho Batista, principalmente partidas fora de casa, não é um bom, né? É visitante, vamos dizer assim. Fora de casa, o time da Ponte Preta é o 17º colocado. Não venceu nenhuma, só para vocês terem uma ideia. Então, não é um time forte, né? Fora de casa, com certeza. E dentro de casa, nós temos o Santos, que também não é lá aquela potência não, tá? O Santos tem sete vitórias, dois empates, duas derrotas dentro da Vila Belmiro. Agora, o time do Santos, como é que vai, né? Para o jogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Santos não vai ter o Jair, tá, pessoal? O Jair está em negociação. O jogador que pediu para ficar de fora das atividades, ele está ali sendo negociado com o Porto, beleza? Então, ele não treinou, ele pediu para não ser relacionado. O João Basso deve ser o titular na zaga. É justamente o reserva imediato, né? Então, além de Jair, Fábio Carilli também não deve contar com o Júlio Fuch. O centroavante, ele machucou o ombro esquerdo durante a partida contra o Amazonas. Então, ele está em tratamento, na fisioterapia e tal. E o Escobar está suspenso também e está fora desse jogo. Quem volta é o William Bigote, que está recuperado das dores no joelho direito. E ele treinou normalzinho, normalzinho e está pronto para o jogo. E também o JP Chermon e o Rainer e Pedrinho também estão retornando de suspensão. Então, o time titular deve ser Gabriel Razão, JP Chermon, João Basso e Gil, Souza na esquerda, João Schmidt e Diego Pituca, a grande dupla de volante aí do Santos, Juliano, que voltou recentemente de lesão na criação do time, e Wesley Patati, Guilherme e Wendel lá na frente. Esse deve ser o time do Santos, que enfrenta a Ponte Preta. Se nós pegarmos aqui os últimos confrontos entre essas duas equipes, eles têm muitos confrontos, até porque são times paulistas, se enfrentam ali nas competições regionais. Então, eles têm ali mais de 100 encontros. Tem 125 confrontos entre Santos e Ponte Preta. Desses 125 jogos aí, 56% das vezes o Santos saiu vitorioso. 70 jogos, deu Santos. Tivemos aí 21 empates e 34 vitórias para a Macaca, para a Ponte Preta. Lá no primeiro turno, quando eles se enfrentaram, o time do Santos ganhou lá no Moisés Lucarelli por 2x1. Ponte Preta 1, Santos 2. Esse jogo aconteceu lá em Maio. A última vez que a Ponte Preta venceu o Santos foi no dia 14 de junho de 2021, lá no Campeonato Paulista, e foi anguleada. 3 a 0. Então, esse aí é o histórico de confronto entre as duas equipes. E a classificação? O que está valendo esse jogo? Vale a gente ponderar aqui. O Santos está com 39 pontos, é o atual vice colocado da Série B. Precisa vencer. Por quê? Porque se o Santos não vence, nessa rodada ele não tem risco de sair do G4. Porém, porém, em caso de derrota, já fica ameaçado a sair do G4 na próxima rodada. Então, o Santos precisa abrir a capa do Zói, senão ele pode se enrolar. O time do Santos está ali com 39 pontos, é um time que tem ali 34 gols na competição, tomou 16. É um time relativamente equilibrado. Mas tem ali suas 6 derrotas, 6 empates e 11 vitórias. Já o time da Ponte Preta está lá na segunda parte da tabela, na 13ª colocação. 28 pontos. O time que deu sim uma recuperada desde a chegada de Nelsinho Batista. Só que vem de uma oscilada, né? Já não vence aí a 4 partidas. Então, se caso vence, vai aí a 31 pontos e começa a olhar a parte de cima, ou melhor, a metade ali da tabela. Não chega, né? Mas precisa vencer, pelo menos para começar a se distanciar da zona de baixo, que está ali com 22 pontos, com Ituano, né? Primeiro colocado ali da zona do rebaixamento. Qual que é a grande deficiência aí, na minha opinião, da Ponte Preta? O time não venceu ainda fora de casa. Então, ainda busca, né? Essa primeira vitória fora de casa. Inclusive, o zagueiro Sérgio Rafael falou muito sobre isso. Isso que está na hora, né? De virar essa chave e vencer. Afinal, já se passou um turno todo. E já estamos aí, ó, na 5ª rodada do 2º turno, né? É isso? Isso. Já estamos aí na... 20, 21, 2, 3, 24. Justamente a 5ª rodada aí do 2º turno. Então, está sim na hora de vencer, macaca. Está sim na hora de vencer. Favorito, né? Na minha opinião, eu acho que é o Santos. O Santos é o favorito para esse jogo. Até pela pressão que vive. A pressão está para os dois lados. Mas o time do Santos tem mais elenco, né? Na minha opinião. E dentro da Vila Belmiro. Então, claro que leva esse mérito aí de ser o favorito para esse jogo. Agora, futebol é dentro das quatro linhas. Vamos ver aí o que acontece. Beleza, pessoal? Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Espero que vocês tenham gostado. E estejam gostando dos nossos conteúdos. Pode deixar sua dica aí. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sino aí para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos diariamente. Fechou? Combinado? Então é isso. Até a próxima. E um abraço. E um abraço. Agora é isso. Chegali do Tabela 1.